Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar esse super kit pra fazer slime da Fluffy Point E é muito legal, aqui dentro vem todos os ingredientes pra você fazer uma mega slime muito legal Então eu vou abrir ele e vou mostrar tudinho que vem aqui pra vocês Já vai deixando o seu like, deixem muitos likes, gente, se inscrevam no canal e já aproveitem também pra ativar o sininho das notificações Pra vocês receberem todos os vídeos novos e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então vamos começar? Vou abrir aqui o kit Aê Veio um potinho de cola branca de 100 gramas Veio também Vários lantejolos, gente, essas lantejolos são meio holográficas, assim, muito bonitinhas É um roxinho, meio arroseado, não sei que cor é essa, mas é bem bonito Veio bolinhas de isopor, porque se eu quiser eu posso fazer uma foam slime Veio também hidratante Gente, tô achando muito legal esse kit Veio talco Uma espátula pra misturar a slime Veio 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 O ativador E por último Um corante Por essa Eu acho que é um corante amarelo, gente A cor do corante não tá escrita aqui Mas eu acho que é amarelo Então já acabou todos os ingredientes Eles estão todos aqui Então bora começar a fazer essa slime Eu vou começar adicionando a cola branca Eu vou tirar esse tubinho assim, essa boquinha Pra ficar mais fácil Eu vou usar toda a cola Gente, parece que tá feidando E depois eu vou deixar ela de ponta cabeça Pra cola ir escorrendo E sair tudo Vou colocar assim Porque daí no final se ela ficar um pouquinho durinha Eu adiciono um pouco mais de cola Deixa ela aqui Agora eu vou colocar O hidratante Vou colocar o hidratante inteiro Porque eu gosto bastante de slime com hidratante Nossa, quanto hidratante que vem, gente Também vem aqui o talco Que eu vou colocar Ui Gente, eu adoro esses kits Porque assim Você não precisa gastar Tanto dinheiro Pra fazer uma slime Você só compra assim um kit mesmo Bom, já adicionei aqui o talco Quanto talco que vem, gente Agora eu vou dar uma mexidinha Pra misturar os ingredientes na slime E ela já vem com a espátula Então é super legal Vou misturar bastante Até ficar uma mistura bem homogênea Pra já adicionar o corante E poder ativar a slime Gente Quanto talco que veio Então eu vou misturar aqui bem E eu já vou adicionar um pouquinho de corante Porque daí já vai misturando os ingredientes Junto com o corante Vou colocar aqui Coloquei aqui umas gotinhas de corante Agora eu vou misturar E é corante amarelo, gente Gente, veio corante amarelo Será que é pra combinar com a minha camisa Que é amarela? Ó, eu acho que essa corzinha aqui Já tá bem fofinha Tá parecendo um amarelo pastel Então só vou dar mais uma misturadinha Pra já poder ativar Ó, aqui Todos os ingredientes Agora eu vou começar a ativar Só que ó Já abri o ativador Então vou começar a ativar ela E eu vou ir colocando bem aos pouquinhos Pra slime não ficar dura Ó, eu coloquei só um pouquinho Agora eu vou misturar Ó, aqui já deu uma ativadinha Mas ó, ela ainda não tá no ponto de slime Ainda tem que misturar bastante Ó, então eu vou colocar já mais ativador Porque eu sei que vai precisar Vou colocar isso daqui Agora eu vou misturar bastante E eu acho que vai ficar uma slime super boa Ó Então aqui ela já tá Pegando o ponto Aê E já já a minha slime vai ficar pronta Gente, eu acho que eu já vou misturar com a mão Porque ó Ela tá com bastante teia, assim, sabe? Aí pra não deixar ela dura Eu já vou misturar aqui Com a mão Então ó Já já ela vai ficar pronta Ó Então aqui ela já tá começando A desgrudar um pouquinho Gente, a consistência dessa slime Tá muito boa Mesmo dela ainda não estar pronta Eu já consigo sentir, assim Ela tá bem grossinha Que ela tá mais thick Que pra quem não sabe Uma slime thick é Quando a slime tá mais grossinha, assim A slime já está pronta E ela tá muito boa A cor tá super linda Faz bastante bubble pops E click também E gente, se vocês comprarem esse kit E a gente for fazer uma slime com o kit Da fluffy point Eu vou dar uma dica pra vocês Que vocês já podem pôr todos os ingredientes de uma vez só Que nem o talco E o hidratante A única coisa que você não precisa colocar tudo É o corante Porque aí você decide Se você quer ele mais forte Ou mais fraco As lantejolas também E a bolinha de isopor Essas são as coisas que você Não é obrigatório colocar Não precisa colocar tudo Ou nem precisa colocar Agora os outros ingredientes Eles já vêm na medida certinha Pra você fazer uma super slime Então ó Minha aqui tá muito boa E eu decidi que eu só vou colocar A lantejola As bolinhas de isopor Eu vou deixar pra fazer uma outra slime Então eu vou tentar fazer um vídeo satisfatório Pra vocês Gente Já adicionei as lantejolas E ela tá muito boa Como vocês viram Tá fazendo bastante Boba Pops E Clique também E agora eu vou tentar fazer uma bolha Uh É Quase Foi uma bolha meio ruizinha Quero fazer uma bolha bem grande É Mais ou menos Essa slime tá muito boa Gente Vale super a pena Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like E um beijo bem grande Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau